Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E seguinte galera, hoje bem-vindos a mais um vídeo, mano, de quanto ganha o Youtuber, beleza? Então mano, já não se esquece de clicar no gostei nesse vídeo e também não se esquece de se inscrever aqui no canal Que não for inscrito e já ativar as notificações aí do Youtube, beleza? Porque no vídeo de hoje, galera, eu tô aqui pra trazer mais um vídeo E hoje, galera, eu vou tá fazendo aí, beleza? E mano, lembrando, já comenta aí qual Youtuber você quer saber quantos que ganha aquele Youtuber, né? Aquele Youtuber que você assiste e você quer saber quantos que ele ganha, beleza? E galera, então vamos lá O assunto de hoje, rapaziada, vai ser quanto ganha o Renato Garcia aqui no Youtube com o Google Ants, beleza? Galera, já assistiu aqui o canal na social Blade, beleza? E galera, lembrando, isso aqui, mano, é o aplicativo que eu vou usar agora nos vídeos do canal, beleza? Então vamos lá, galera Primeiro aqui, ele já fez 1695 uploads, que no caso é vídeos 13.000,030,299 milhões de inscritos, mano Muitos inscritos E um pouco mais de 1.684.000 visualizações Mano, é muita visualização E ele é BR Genotip é entretenimento E o canal foi criado dia 29 Aí de 2011, né? Acho que foi em setembro, sei lá, mano E galera, o total grade é classe A, né? Eu acho que fala Beleza Vamos aqui abaixo, beleza? Pra ver a taxa de crescimento do canal dele Galera, aqui que é a taxa de crescimento que foi, né? E galera, ele tá ganhando 10.862.000 inscritos por dia, pessoal Galera, por dia Mano, ele tá ganhando muitos inscritos, tá ligado? Beleza E galera, ele já tá com um pouco mais de 1.968.820 visualizações diariamente Eu acho E galera, os ganhos estão entre 498 a 7.900 por dia, pessoal Galera, é muito aí, beleza? E galera, aqui por mês, beleza? Ou é por dia? Eu acho que é por mês, tá ligado? Ele tá ganhando 14.800K a 286.003K, beleza? Ou é por ano? Eu não sei Então, pessoal, ele tá ganhando muito com o YouTube, beleza, galera? E aqui eu acho que é por ano É, eu acho que aqui é por ano Então ele tá ganhando muito, né, pessoal? Então eu vou fazer o seguinte Vou finalizando esse vídeo por aqui Se você gostou desse vídeo Já deixa o like, mano, lembrando Velho Velho Já Se você quer saber quanto ganha aquele YouTuber, cara Mande pra mim aí que eu faço, beleza? Então é isso aí, galera Se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal Se eu errei um pouco aí, me desculpa Então é isso aí Um forte abraço E é nóis Valeu Falou Tchau